Então vamos lá, me conta, da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Muito bem, eu sou de São Paulo, capital, nasci na capital de São Paulo. Que lugar lá da Quebrada? A Quebrada? Nasci em Santo Amaro. Santo Amaro. É, mas aí quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos eu já mudei para a região de Barueri, um pouquinho mais afastado, ali de São Paulo. Mas é aquela coisa, quando você vai crescendo, quando eu fui para a faculdade, tudo São Paulo, né? Então, vivi afastado, mas fiz faculdade de Direito em São Paulo, capital também, no Mackenzie, ali na Consolação. Conheço. E fiquei lá até meus 26, mais ou menos. Tipo, até a semana passada? Exato. Quem dera. Quem dera. E acabei ficando, sou advogada no Brasil. Você se formou em Direito lá. Me formei em Direito. Eu fiz várias áreas, mas meu último emprego no Brasil, eu trabalhava para um escritório especializado em Direito do Consumidor. E eu era a cabeça, vamos dizer assim, a chefe do time que cuidava das linhas aéreas. Então, esse foi o meu último emprego. E aí, eu estava indo muito bem, crescendo, e como tudo que eu faço, eu sou apaixonada e foco muito. E eu sempre tive a intenção de ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país para estudar, né? E ganhar um diploma. E meu foco sempre foi em estudos. Minha vida resume em estudos. Você gostava de estudar, sempre foi? Sempre foi. Então, eu tinha esse objetivo, né? E aí, conforme você vai ganhando responsabilidade no emprego, né? Então, você fala, ou é agora, ou eu não vou mais, né? Então, em 2012, eu vim para os Estados Unidos para fazer meu mestrado. Você veio para fazer o mestrado e voltar? Fazer o mestrado e voltar. Esse era o plano, né? E acabei ficando. Espera aí, você veio para onde? Eu vim originalmente para Orlando. Você já tinha vindo antes de passear ou não? Sim, vim bastante vezes como criança. Disney, né? Sempre Orlando. Fui para outros estados, mas nem em Nova York. Nada eu conhecia. Era sempre Disney e voltava para casa. Disney e voltava para casa. E acabei vindo, ficando em Orlando, por ser justamente, vamos dizer assim, a região que eu mais conheço. Eu conhecia na época. E eu falei, vou ficar lá. Estudar onde? Então, eu não tinha planejamento nenhum. Eu sou meio daquelas que eu tenho um objetivo, mas eu não me preparo. Eu vou. E vai dar certo, né? Então, eu cheguei aqui. Quando eu cheguei, eu cheguei no Natal de 2012. Então, eu cheguei dia 24 de dezembro de 2012. Sozinha? Sozinha, vamos dizer assim, para ficar, sim. Mas meus pais vieram nessa época comigo para passar o Natal e Ano Novo. E aí, em janeiro, eles voltaram para o Brasil. E aí, eu acabei ficando e falei, tá bom, vamos ver o que tem disponível aí de escola para aplicar. Mas eu não sabia nada. E aí, eu vi que aqui tem muita... Se aplica com muita antecedência, né? Então, minhas alternativas... Se aplica significa se inscreve. Se inscreve, isso. Obrigada. Então, você se inscreve, tem muitos requerimentos, muitos documentos que você tem que apresentar. Então, eu acabei... Vamos dizer assim, minhas opções foram... Acabou sendo a Boston University, em Boston, Massachusetts. E eu acabei... Então, você veio para Orlando e acabou... Acabei indo depois ir para a Norte, né? Então, eu fiquei aqui durante todo esse procedimento que você tem que aplicar, ser aceita. Foram mais ou menos uns cinco meses que eu fiquei em Orlando, em espera, né? Fazendo todo esse processo. Fiquei como estudante, como muitos... Você fez a mudança de status. Porque você veio como turista. Exato. Eu vim como turista. E acabei, quando eu fui aceita na faculdade, fiz a mudança de status para ir para o F1. Aham. E aí, eu mudei para Boston para fazer meu mestrado. E o mestrado era em que, exatamente? Mestrado também é focado em Direito e chama... Em American Law, Direito Americano. E por que você achou que isso ia te ajudar lá? Ou você tinha interesse já em ficar por aqui? Eu acho que me ajudar... Brasileiro, ele é muito... Não necessariamente o tópico que você estuda. Mas o inglês fluente é muito importante. E falar que estudou fora também já é chique, já é importante. Tem... Quando você vai, principalmente na área do Direito específico, que é o meu grande conhecimento. Os escritórios de advocacia, quando você, vamos dizer assim, tem um currículo de que você estudou fora e tem um inglês bom ou algum tipo de... Como se diz? No currículo mesmo, falando que você estudou fora. Te dá uma credibilidade, porque eles vão te ensinar o que você quer. Então, na época, eu não estava buscando já um posicionamento, vamos dizer assim, o chefe do departamento, porque eu era nova. Então, não era isso que eu buscava. Eu ia começar mesmo, mas eu ia, vamos dizer assim, ser contratada já com uma esperança de ser colocada em uma posição de chefe. Essa era a ideia. Essa era a minha ideia. Então, e American Law, como eu pensava antigamente fazer em Direito Comercial, quando você fala em Direito Americano, você seleciona as aulas específicas. Então, eu foquei em contratos, que a gente chama de Merging Acquisitions, que é quando compra de multinacionais. Então, negócios dos Estados Unidos com o Brasil. Esse era o meu foco para quando eu voltasse para São Paulo. E é aquela história de todo mundo, né? Você chega aqui, aí você encontra alguém. Aí você arrumou um namorado. Arrumei um namorado aqui em Orlando. Peraí, você estava em Boston. Quanto tempo que era a tua pós-graduação? Minha pós-graduação foi um ano. Um pouquinho mais que isso. Um ano e três meses. Então, vamos lá. Então, você se formou lá. Não. Bom, eu conheci o meu namorado enquanto eu estava aqui em Orlando. Antes de ir? Antes de ir. E aí, eu continuei com meus planos. É brasileiro, americano? Ele nasceu aqui e cresceu no Brasil. Então, ele é mais... É filho de brasileiro. Filho de brasileiro, mas americano. Então, eu conheci, o nome dele é Brian Espy. E eu o conheci aqui em Orlando. A gente começou a namorar um pouquinho antes de mudar para Boston. Conheci na casa de uns amigos aqui, naquelas festas de fazer churrasco no final de semana. E aí, a gente se conheceu e acabou se grudando e ficamos juntos o tempo inteiro. Acabei começando a namorar oficialmente, vamos dizer assim, um ou dois meses antes de mudar para Boston. Ele falou, vamos tentar namorar à distância? Eu falei, vamos. Ah, ele aceitou esse negócio de namorar à distância? Sim, sim. Como o Brian? É Brian? Ah, Brian! Ó! Porque é difícil também. Mal conheceu e já está indo embora. Exato. Aí você vinha uma vez por mês ou ele subia ou não? Exato. Eu vinha. Eu estava no aeroporto, era meu final de semana. E o Brian fazia o que aqui? Trabalhava com o que? Na época, ele estava na faculdade de engenharia. Estava estudando também? Estudando também. Então, queria um pouquinho mais novo. Então, eu tinha 26. Pega o menininho. O Brian, você é chegado numa coroa também, velho. Coroa, agora eu sou coroa. 26 anos é coroa agora. E o Brian tinha quantos? Ele tinha 22. Pegou para dar leitininho para o Brian. E aí, a gente acabou ficando lá. Eu fiquei lá, né? Completei meus estudos. Fiz meu mestrado. E aí, chegou aquela conversa. E agora? Eu vou voltar para o Brasil? Porque essa era o ano. Ah, porque terminou. Terminou. Eu vim para fazer meu mestrado e voltar para o Brasil. Ela usou aquela chantagem, Brian, com você. Olha, meu amor. Não precisa me pedir em casamento. Nada. Não tem nada de casa. Vou ter que voltar. Não, imagina. Ilegal, eu não vou ficar nesse país. Eu amo você. Só que, ilegal, eu não vou ficar. Foi mais uma vez? Não. Foi, né? Que você está aí. Não, foi. Não, foi no sentido assim. A gente teve uma conversa de questão de ficar juntos ou não. Não de casamento, né? E como tem essa conversa de ficar juntos ou não? Não, assim, eu estou falando assim. Vamos continuar. Por quê? E eu vou explicar mais em detalhes. Eu tinha... Meu plano era voltar para o Brasil. Porque eu sempre... Isso é uma paixão que eu, assim... Na minha vida, sempre foi ser advogada. E esse é sempre o plano. Independente de onde eu estiver, eu tenho que ser advogada. Você sabia que você ia ser advogada? Então, aí eu falei, tá bom, eu vou voltar para o Brasil ou você quer ficar nos Estados Unidos? Eu tentei convencer ele primeiro a ir para o Brasil. E ele falou, não. Ela já está ganhando quem aqui, ó. Eu não vou. Ele cresceu no Rio, né? Como, infelizmente, muitos cariocas, né? Que vêm para cá. Teve umas situações chatas do Rio de questão de segurança, violência. Então, você acaba tendo um trauma mesmo e não quer voltar. Eu respeito, claro. Então, eu falei, tá bom. Se eu vou ficar aqui, agora vai ficar aqui aonde? Aí ele falou, não, eu quero ficar na Flórida. Aí eu falei, tá bom. Eu gosto da Flórida também. Aí eu fui ver o que precisa para ser advogada na Flórida, né? Para ficar aqui. E aí eu vi que, claro, para dificultar mais ainda, é um dos estados mais chatos, com mais requerimentos para você conseguir ser advogada. Então, eu tive que estudar de novo. Então, aí eu tive que fazer a faculdade de Direito aqui nos Estados Unidos. Antes de casar? Antes de casar. Olha, acreditei, tá vendo? O Brian, você foi? Acreditei. Então, o Brian, você não gostava muito dela então, hein, velho? Você já tinha casado, facilidade a vida da menina. De forma alguma, você falou que eu peguei uma criança para... Mas é criança esperta. Novinho. Não, e aí eu acabei, então, aplicando para outra faculdade. Vício de estudante de novo. Vício de estudante de novo. Ô, Brian, aí o Brian pisou na bola também. Você podia dar uma força para ela lá atrás, né? Não, tudo certo. Tudo no caminho certo. Cada um do seu tempo. Então, eu acabei fazendo faculdade de Direito. Fiz mais dois anos. Aonde você fez? Eu fiz na Emory, que é em Atlanta. Então, eu fui descendo aos poucos, né? Saí de Boston, vim para mais perto. Aí você morou lá em Atlanta. Aí eu morei em Atlanta. E o Brian aqui. E o Brian aqui. Continua essa viagem. Mas o casamento está muito ruim. Que nada, a gente ficava mais junto, separado. Ele, né, cada um... A gente fazia as aulas e viajava. Então, aí desculpa, sexta, sábado e domingo, sempre junto. Entendi. E hoje a gente tem FaceTime, tem aquelas coisas que eu fico o tempo inteiro falando, né? E hoje a gente tem isso aqui.